Toi xafadão 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 x Coloquei o celular pra despertar Porque o bom dia eu queria te dar E com a mensagem do teu que chegou lá Eu consegui te acordar Caí da cama com a mensagem dela Saí voado e fui na direção dela Chegando lá, embrasei com ela Já fiz de perereca Muito, muito, muito bom Caí da cama com a mensagem dela Saí voado e fui na direção dela Chegando lá, embrasei com ela Já fiz de perereca Muito bom, muito bom O sapadão, sapadão, sapadão De perereca O sapadão, sapadão, sapadão Chapadão, sapadão Chapadão de perereca Chapadão, chapadão, chapadão de perereca Chapadão, 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 chapadão de perereca Chapadão de perereca Coloquei um celular pra espertar Porque o bom dia eu queria te dar E com a mensagem do teu que chegou lá Eu consegui te acordar Caí da cama com a mensagem dela Saí voado e fui na direção dela Chegando lá, embrazei com ela, só fiz de pereca Muito, muito, muito bom Caí da cama com a mensagem dela Saí voado e fui na direção dela Chegando lá, embrazei com ela, só fiz de pereca Muito bom, muito bom Ôi, xapadão, 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 xapadão 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 xapad Perereca, 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 perereca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado